Olá pessoal, já que eu falei sobre skincare em crianças e o que eu tenho visto de problemas na minha clínica, eu também vou falar hoje sobre skincare de adolescentes. O que eu tenho visto é que os adolescentes também empolgados pelas propagandas, pelas mídias, pelas redes, têm usado mais produtos na sua pele, exageradamente preocupados com o envelhecimento precoce, inclusive vem consultar pedindo produtos para o envelhecimento da pele, então na adolescência nós não temos esse problema, a pele ela não tem tendência e nem vai ficar envelhecida durante a adolescência, e o que eu chamo a atenção é que procurem não usar esses produtos tão oleosos destinados ao tratamento do envelhecimento, ao rejuvenescimento, isso porque com esses produtos muito oleosos vai ocorrer a obstrução folicular, e geralmente nos pacientes que têm a pele mais oleosa ou que têm tendência à acne, ou até que têm acne, vai acontecer o agravamento da acne, no caso paciente que já tem, ou até o aparecimento de cravinhos com posterior inflamação e formação da acne cosmética, que nada mais é do que a acne que se forma com o exagero de produtos oleosos na face, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!